Fala nação colorada! Sejam bem-vindos ao canal. Se ainda não é inscrito, já peço que se inscreva agora no canal e não perca nenhuma das notícias do Colorado. Ângel Di Maria surpreendeu em entrevista e disse sim publicamente, o que acabou deixando alguns torcedores apreensivos com a situação. Com 34 anos e com seu contrato terminando, ele que já tendo conquistado tudo o que um jogador pode querer, Di Maria agora enxerga que seu ciclo no futebol europeu pode estar muito próximo do final. Essa situação empolgou os torcedores colorados recentemente, já que o nome de um atleta desse tamanho surgiu no radar do time. A associação com a possibilidade da chegada de peso partiu do próprio presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, que admitiu em entrevista que fez sondagens para tentar contratar o argentino. No entanto, o negócio enterrou e parece que não foi nem somente pelos valores milionários envolvidos, mas também por uma vontade do atleta. Se você está gostando do vídeo, já deixe seu like porque ele é muito importante e ainda nos incentiva a trazer cada vez mais notícias do nosso Colorado. Continuando. Recentemente, em entrevista a TYC Sports, Di Maria deixou claro que vai voltar ao clube do coração em breve. Gostaria de voltar ao Rosário Central este ano ou no próximo? — Tenho essa ambição e esse momento irá chegar — disse o atleta. O jogador não está desvalorizado no mercado para querer voltar à América do Sul, tendo em vista que acabou de ser campeão mundial com a Argentina e foi peça importante na conquista. Di Maria foi responsável por marcar um dos gols que acabaram culminando no título da Albiceleste, estando com moral em todo o globo. — E aí, torcedor colorado, você também gostaria de ver Di Maria no Inter? Ou não? Qual a sua opinião? Coloque nos comentários a sua opinião, porque a sua opinião é muito importante. Fique atento porque a qualquer momento estarei te atualizando com as últimas notícias coloradas.